Bom dia, gurias! Tudo bem? Começando um vlog aqui, super no improviso, gravando pelo celular mesmo. Tô gravando pra compartilhar com vocês a véspera do meu casamento. Hoje é dia 15 de outubro, eu me caso amanhã e agora eu tô aqui na rodoviária esperando a minha sogra chegar. Minha sogra, meu cunhado e aí eu tô com o Bruno aqui esperando eles chegarem. Eu tô quase sem voz porque aqui muda muito o tempo. Tipo, eu cheguei e tava frio, aí ontem fez muito calor, fez 27 graus ontem. Agora tá frio de novo, tá chovendo, chovendo muito, ó. Tá chovendo pra caramba, mas é só hoje, amanhã não vai chover, porque eu já falei com Deus e amanhã não vai chover. E aí eu vou gravar o vlog de hoje pelo celular mesmo, vou mostrar pra vocês as coisas que a gente for fazer, porque às vezes é um pouco ruim de carregar câmera nessa correria e tal, então vai dar tudo certo. E aí eu vou gravando pra vocês e vou compartilhar tudo da véspera do nosso grande dia. E aí eu vou gravar tudo da véspera do nosso grande dia. E aí eu vou gravar tudo da véspera do nosso grande dia. E aí eu vou gravar tudo da véspera do nosso grande dia. E aí eu vou gravar tudo da véspera do nosso grande dia. Oi, tudo bem? Vem, vem, devagarinho. E aí eu vou tá aqui, ó. Daí você vai entregar a aliança pra mim e pro Bruno. Aí eu dou a aliança pro Jair. Aí assim, na verdade ele tem uma igualção. Então assim, ele continua segurando. E agora eu vou passar assim. Pronto? Pronto, muitos flechas, muitos flechas, muitos flechas. É no meio, porque eu e do lado. Do ladinho. Do ladinho aqui. Esse ouço aqui tem que estar essa sua mão. Isso, mas não se preocupe que é uma rua na hora. Bem certinho. Não, está aqui. Então, eu não posso encontrar. É, chegou meio na metade ali. É meio na metade, né? É, quase chegando. Quase chegando, quase chegando. É muito pequeno o espaço. Não dá pra encontrar que você não perde. É, dá uns dois passos. Isso. Beleza. Então você vai chegar. Aí quando chegou, dá um beijinho. Ah, isso. Não é, tu abaixa. Tu abaixa. É, abaixa. É, ela fez assim. É, né? É, tá, desculpa, tá? E aí, eu vou trocar o porquê. Ah, troca o porquê. Então, passo pro lado. E ele vem, ele vem desse lado. Ele vai pegar a mãozinha, vai dar uns beijinhos. Ou na sua, ou na testa. Acho que na mão. Na mão. Na mão. Algo que já fique combinado. Que o pai dá na testa. Aí eu acho que é, eu sou. Ó, fica aqui pra gente. Ou tu fica aí, eu fico aqui, eu pego essa mão. Tá. Aí a gente faz isso. Tá, e você dá o beijo. E ele entra desse lado aqui. E é o lado dela, porque o lado de lá que está a mãe dele. Verdade. Então, cuida muito pra nós. A gente tem o nervosismo da hora, pra não trocar. Choro. Vai estar aqui. Aí ele vem. Choro. Tá. Tá. Depois do ensaio do casamento, estamos aonde? Fazendo as patinhas para o grande dia. Já estou com alongamento aqui de acrílico, mas a gente vai fazer a manutenção, pintar, pra ficar 100% pra amanhã, pra receber a aliança, né? Então as unhas tem que estar daquele jeitinho. Ó. Já tô fazendo a manutenção aqui. Gente, bem na hora que começou a música, eu resolvi gravar. Mas o quê? Tô aqui no barzinho de noiva. Dá oi aí, galera. Oi, galera. Aproveitando o quê? Minha última noite solteira. A partir de amanhã, não mais. Gente, cheguei em casa. Vou até falar baixo, porque o pessoal já tá tudo dormindo. O vlog de hoje ficou todo errado. Todo sem nexo. Fui filmando as coisas aleatório. Um pouco eu tava em casa, um pouco eu não tava. Um pouco eu tava num lugar, um pouco eu tava no outro. Não fiz conexão de um lugar pro outro nenhum. Mas é a realidade. Eu filmei o que deu pra filmar, o que eu lembrei de filmar, porque o resto eu só lembrei de viver. Eu tô muito feliz que tá tudo acontecendo. Amanhã é meu grande dia. Eu tô com o coração tranquilo. A única coisa que eu tava um pouquinho insegura, assim, é que eu achava que ia chover. Mas eu tô muito confiante que o tempo vai segurar firme. Não tô dizendo que vai abrir um sol lindo, maravilhoso. Mas eu tô achando que o tempo vai ficar firme. E que a gente não vai precisar se preocupar com chuva, nem nada disso. Então eu tô um pouco mais tranquila do que eu estava uns dias atrás. Apesar de que hoje choveu muito e vocês viram. Então, assim, tô muito confiante de que vai dar tudo certo. E tô um pouco ansiosa, claro. Mas, assim, não parece que já é amanhã, sabe? Não parece que já é amanhã o casamento. Que é amanhã que tudo vai acontecer. E o que é bom, né? Que aí, assim, parece que eu aproveito um pouco mais. Porque, às vezes, quando as coisas são com a gente, parece que a gente fica meio fora de órbita. Vocês não sentem isso? E eu sinto. Ó como é que ficou minha unha de noiva. Aqui, inclusive, eu já machuquei, ó. Tá vendo? Mas não é essa mão que eu vou usar pra usar a aliança. É a outra. Então tá tudo certo. Na outra tá perfeita. Este dedo terá uma aliança amanhã. Ai, gente. Então, assim, tô gravando vídeo só pra registrar mesmo. Pra... Tanto pra dividir com vocês, quanto pra dividir comigo mesma no futuro. Oi, Tami do futuro. Eu sei que você já está casada. E eu sei que já deu tudo certo. Então, assim, tô bem tranquila. Nem mostrei o Bruno no vídeo hoje, eu acho, né? A hora que eu gravei lá no barzinho, o Bruno tinha saído no momento. E agora ele não tá aqui. Porque ele tá lá na sala terminando os votos dele, gente. Sim. O menino escreve os votos aos 45 do segundo tempo. Mas, anos tarde do que nunca, né? Minha voz tá um pouco melhor, tô falando mais baixo. Mas minha voz tá um pouquinho melhor. Já comprei remédio, também tô tomando remédio. Tá tudo dando certo. Hoje é minha última noite solteira. Amanhã eu já estarei casada na minha noite de núpcias. E eu tinha que gravar esse vlog, esse vídeo. Mesmo que ele fosse sem nexo, sem conexão entre uma coisa e outra. Mas eu tinha que gravar porque eu gosto de registrar momentos, gosto de registrar emoções. E, como eu falei, mais do que um vídeo pra vocês, também é um vídeo pra mim. Então, é isso. Agora eu vou dormir. Já são quase meia-noite. E oito e meia da manhã eu tenho que estar no salão enrolando cabelo. Ai, gente do céu. Amanhã vai ser correria total. Mas vai ser incrível. Tenho certeza. E é isso, gente. Meu último vlog solteiríssima. No vídeo amanhã que vai ser o casamento. Eu não vou gravar vlog, tá? Mas vai ter vídeo, claro, do casamento, do making of, da cerimônia, de tudo. Então, assim que eu tiver a edição, eu posto aqui pra vocês no YouTube também. Com certeza absoluta. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo com essa mão sem aliança. Que na próxima teremos aliança casadíssima. Boa noite. Beijo.